Fala galera, vamos começando mais um episódio de Lindomar Dungeon Hack é isso aí, vamos para o 25º andar bem, eu deixei salvo aqui no início, a gente vai entrar aqui no 25º e se não me engano, os bichos que estão lá na frente tem um bicho sinistrinho que come e tem mais que eu acho foi o que aconteceu, como eu já sabia a gente já não vai usar mais massa, ah não burro feio oh meu Deus oh meu Deus isso é louco, mano o que você acha? não sei porque demora todo tempo para dar um restore games esse troço peraí eu vou tirar o pirulheta e o picolé do mal bota um flame blade essa é a solução né tem jeito? tem jeito! tá aí, antes de um gourmet do mal atacar a gente é é sete quase 600 mil mais de 600 mil um pouco mais de 600 mil que a gente precisa chegar naquele lugar a gente não vai chegar não então a gente mata quantos XP dessas crianças é não muito para a nossa tristeza eles atrapalham muito não é quero nem saber de posição não é é obrigado ai meu Deus é esse dano é bonito não é bem que ele não come a nossa armadura é não interessa nós estamos no último andar isso aí isso aí isso aí é é é e e e fail vamos usar a ti ti opa dá uma olhada aqui no mapinha salvar né, garantir estamos só começando essa dungeon quer dizer, começando o ultimo andar dessa dungeon uiii e o Bocoroco irá longe e deixar ele vai ter aquela coisa de andar mais devagar já vi tudo, vai ter aquelas áreas chatas aqui é bom, enfrentando aqui a gente não está dando muito dano pelo menos vai ter que enfrentar ela naquela área podre vai ficar 3 semanas batendo no bicho está agora na área, vou bater aqui ainda bem que ela erra é boring é já já pled chamou pra Chins chamou pro sei lá que cocô revoltado o meu blazer já foi pro saco galera maravilhosa eu vou ver como é que tá aqui deve terminar o jogo com 5,500 vai pro gast vamos ver o mapinha ele tem um bagulhete pra cá e um bagulhete pra cá a gente tem que ver pra onde que a gente vai aqui já foi moonwalk vou mandar um moonwalk ah tá essa aqui ai ai adoro essa parte nossa muito emocionante realmente quer saber qual foi o desenvolvedor de jogo que teve essa brilhante ideia ah vou botar uma área assim que eles vão andar mais devagar não vai ser muito emocionante todas as pessoas do mundo vão adorar isso velho nossa meu personagem tá dando devagar a verdade vai vender milhões de cópias de jogo só por causa dessa ideia co Mateus nossa eu tô vendo tudo ainda be Modernidad já eu não tenho nem mais vou avançando um pouco mais depois tem magia de cultura dá pra avançar Coco Assassina, Borlota de Fred, Coliforme Macabro, a Dungeon do Coliforme Fatal. . 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 deixa eu ver aí hummm opa magia de oito já foi foi pro saco dança do passo de siria e domar desenvolve várias teclas para andar pela dança e explorar o passo de siria e o moonwalk foi praticamente ele que ensinou michael jackson a dançar assim isso pro tatatara tatatatara tatatatara vo do michael jackson de geração a geração a passar nessa técnica ultra secreta tatatara vo do michael jackson medieval muito doente e já dançava nos rock'n'bru naquela época e E aí E aí e na área oculta a fedezinhas do mar e nada aqui é E aí e na fim e nada demais aí o domar é clérigo né além de marco então por aí e serve para muita coisa né é a avançar estamos avançando um pouquinho a gente tá o domar combinação com dança seria frente frente seria 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 e pronto chegando e travou o mouse foi muita demonstração de técnicas então o mouse não aguentou de emoção ficou paralisado de admiração e aí e aí a galera praticamente e aí e aí o povo inteiro esperando a gente a gente bonita saída e aí ai meu deus e besteira e aí não foi tão mal assim não deu pra safar e aí e aí não aí muito coprófilo do mal para gente enfrentar Eita, mas que cabia, tu pra caramba, velocidade da luz em domar, naquela época já fazia 100 metros rasos em apenas 5.3 segundos, afinal de contas, quem é usar a Imbolt, a Imbolt não conheceu Lindomar, se tivesse conhecido, jamais ele se disponibilizaria, ai já tinha essa magia ou Tronche, e é mais que gostaria de correr, porque sabe, jamais poderia bater Lindomar na corrida... Olha o cara mais ágil do mundo, ó nossa, meu deis.... meu deus o fenômeno e faz isso tudo sem se cansar meu deus é um fenômeno é praticamente um poli atleta ainda pode ficar parada ainda recebendo golpes ainda e sai pra lá tipo pela dia o fenômeno e pra ninguém adianta ele não é um mestre as técnicas obscuras na família jackson a família jackson não existia antes da família tá na broc tá na broc a ramificação jackson é a ramificação pobre né a linha da nobreza é a linha está na broc os grandes estão na broc chuck norris não está na broc de fato na realidade só os tanabrocs são a elite do mundo só sobrou ali né tá aqui né deixa eu ver aqui e não estamos perto do fim ai meu deus ai meu deus momentos de emoção e não tem nada e não tem nada e não tem nada e não tem nada que eu disse aqui que a gente tem que ir e não e não o minhas de tensão eu botei o som Merece a terra Tá com a parada errada Cara do mal Brinca não Olha isso Tá tomando refrigerante Sugando de canudinho Bagulho comprometedor Meu deus Parece é isso Os RPGs tem uma Drops Um negócio muito estranho Vamos ver Deve ser esse bagulho Que a gente tá usando Já que é um Houston verdinho Que ajuda a sobreviver as situações Deve ser essa Então só pode ser essa Vamos ver aqui no mapa Ai meu deus Ai meu deus Barulho Barulho Ai meu deus É É Estamos Ouviu o barulho Ouviu 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 Deve ter vontade Vou fazer o seguinte Para aqui É Estamos chegando no fim Chegando no fim E No próximo vídeo A gente termina As aventuras de Lindomar Ainda É Isso ai Estamos chegando no fim Até a próxima